Bom galera, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês não sabiam que dava de fazer com a Pupkin E um nomezinho pra ela Se eu renomear a Pupkin aqui dentro dessa parada Vocês vão ver o que vai acontecer com ela e o que acontece quando a gente colocar ela na nossa cabeça Não, na nossa cabeça não, a gente vai colocar ela em outro lugar Vocês vão ver Não pula o vídeo, assiste até o final E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Hoje estamos aqui num vídeo muito especial, galera E hoje eu vou trazer três texturas que vocês vão falar Não, não quero que tu traga esse tipo de coisa pro YouTube Stokes É tipo isso, eu também acho que eu não deveria trazer esse tipo de coisa Mas como eu sou meio perturbado E como eu gosto de coisas meio perturbadas das ideias Eu gosto de texturas estranhas Eu decidi trazer essas daqui pra vocês Eu tenho certeza que uma delas provavelmente você vai Uma delas pelo menos tu vai gostar, tá meu brother? Enfim, antes de eu mostrar elas Eu quero pedir pra vocês um likezinho, mano Que isso ajuda demais E também se inscreve aqui no canal Porque são três vídeos todos os dias que eu posto aqui Três vídeos todos os dias Às 14h15, às 16h15 e às 18h15 aqui nesse canal E também... Eu tenho o meu segundo canal chamado Stokes Jogando Que tá aqui na descrição do vídeo Que eu tenho certeza que tu vai curtir Porque lá eu também trago mais três vídeos todos os dias de PKXD Pra quem não conhece, PKXD é um joguinho de celular e tudo mais É um joguinho de... Não é um mundo aberto Não é um sandbox que nem o Minecraft Mas é um joguinho muito divertido Muito gostosinho de jogar Tenho certeza que vocês vão curtir Então tá aqui na descrição do vídeo O meu canal E lá eu posto mais três vídeos todos os dias Então se tu gosta de... De mim... Ou se tu gosta de PKXD Vai lá se inscrever Que eu tenho certeza que tu vai curtir, meu brada E também, galera Vai lá no meu Instagram Stokes Underline 67 Que quando eu chegar a 500 mil inscritos lá naquele meu segundo canal Eu vou fazer um sorteio de Gift Card de 500 reais De 500 reais De Gift Card Lá no meu Instagram Então é muito dinheiro, tá? São cinco pessoas que vão ganhar 100 reais de Gift Card 100 reais de Gift Card Você consegue comprar até mesmo o Minecraft Pocket Edition Ok, galerinha? Então vai lá no meu Instagram E me segue lá Caso você não queira Seguir o meu segundo canal Meu brada Então vem comigo Que hoje, galera Eu vou mostrar pra vocês Algumas texturas que, tipo Não fazem muito sentido Ter no Minecraft Mas eu decidi trazer Porque elas vão modificar o jogo De uma maneira muito grande Mas muito grande Eu não tô zoando Elas vão modificar De um jeito Carinha E ao mesmo tempo Meio podre Tá, galera? Vocês... Vocês vão entender, tá? Vão adicionar até um... Dois novos mobs Dentro do Minecraft, tá? Essa textura que eu vou mandar pra vocês Aqui, agora Porque é isso Que se tu tá fazendo isso aqui Não sei, mano Me deu um toque Eu quis fazer isso aqui, velho Não é melhor, velho? Por que ela tava toda quadrada, mano? Sinto que aqui não... Não é, velho? Por que tem umas casas Meio quadradas, assim Dessa forma, velho? Sinto que as outras Não são quadradas Minecraft, né? Eu não duvido mais nada Do Minecraft Minecraft é meio perco Tá, enfim Vamos para a nossa Primeira textura, galera Que essa daqui Ela vai mudar o gorfinho O gorfinho Isso mesmo que tu ouviu O gorfinho O silverfish Para Eu vou mas Eu tenho que mostrar Eu tenho que mostrar Não, eu tenho que mostrar Na moral, velho Eu tenho que mostrar isso aqui Para vocês Porque Isso aqui vocês vão falar Não, não é possível Que os caras trocaram o silverfish Por isso aqui Eu vou falar É possível sim Então vem comigo, meu brother Só se ligando nisso aqui Vamos pegar um E vocês vão ver Que esse silverfish Tá O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? É uma minhoca, velho É uma cobra O silverfish virou uma cobra, velho Eu Particularmente Eu achei bem melhor, tá? Sinceramente Eu achei bem melhor O silverfish Ser dessa forma aqui Do que Daquela forma que a gente conhece Sabe? Então eu acho que ficou engraçadinho Ficou curtidinho Tá, ficou estranho já Meu Deus do céu Que nojo, mano Que nojo Essas cobrinhas aí Eu não gosto, mano Eu acho muito feio, velho Mas vamos para o nosso segundo Que aí Vocês estão ligados O baby shark? Shark? O tubarãozinho? O tutubarão? Quem é do meu segundo canal? Sabe quem é o tutubarão Mas seguinte Agora Nesse vídeo aqui Eu vou mostrar para vocês Que agora o golfinho Do minecraft Não é mais um golfinho Ele é um tutubarão, velho Olha isso aqui Caraca, mano Que da hora, mano Ele pulou, velho Olha isso aqui Um tubarão, mano A boquinha dele A boquinha dele Deixa eu ver Deixa eu ver Ô, mano Deixa eu ver tua boquinha aí Por favor, velho Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhadinha Nessa tua boquinha aí Gostosa, meu brother Olha esse furvinho, velho Caraca, que bonitinho, velho Então Aí essa textura meio que Meio que faz isso Tá? Ela Ela O golfinho vira um tubarão Que incrível Que textura Que textura É magnífica Não, que textura Mas agora, galera Eu vou falar sobre Uma vaca Não, não é a vaca Que tu conhece É outra vaca, cara Que é a vaca Da Moon Bloom Vocês sabem que existe Aquela Moon Bloom Dentro do Minecraft Earth e tudo mais Ela ia ser adicionada No Minecraft Java Se ganhasse a votação Lá do voto popular Mas Felizmente ela não ganhou Ainda bem Porque, pelo amor de Deus Deveria ter ganhado Ice Logger Tá? Só pra Tá pra dizer? Tá? E não aquele bicho A Lula A Lula brilhosa Saco, mano Não acredito que ela ganhou Enfim Mas agora A gente tem Um outro tipo de vaca Dentro do Minecraft Que é a vaca de Mano É uma vaca que vocês vão falar Cara, pra que fizeram isso aqui? Na moral Pra que? Pra que perderam tempo Criando uma textura dessa? E eu vou Eu falo pra vocês, mano Não sei porque o cara Perdeu tempo Criando uma textura desse tipo Velho Porque meio que Não faz sentido mesmo Tá? Mas essa vaca Eu vou Eu vou pegar esse negocinho aqui Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um picles do mar Tá? Isso aqui É um picles Do mar Tá? Isso aqui Só pra Pra deixar Entendeu? Que é um picles do mar Agora eu vou colocar aqui Uma vaca E essa daqui É a vaca picles, mano É uma É uma mini vaquinha picles, velho Que bonitinha Então É literalmente É literalmente Isso aqui, mano Os caras colocaram Uma vaca picles No Minecraft Mas se eu não me engano No shaders Ele fica diferenciado Vou só dar uma olhada Porque o cara falou Que dá uma diferenciada Então deixa eu ver aqui Cadê Cadê aqueles shaders Uau Aqueles shaders top Não sei se é esse aqui Mas a gente vai testar Um shaders aqui Tá, galera? Porque se eu não me engano Ela brilha no escuro Tá, gente? Um picles Por que não iria brilhar No escuro, né? Minecraft Só pra vocês deixarem Claro É Minecraft Meu Deus do céu Definitivamente não é isso Deixa eu dar um time set Midnight pra ver Ah, elas brilham Realmente, meu brother Esquisito, mano Credo Que esquisito isso aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Que esquisito, velho Deixa eu ver um chocapique Pra dar uma olhadinha Ah, elas brilham Nossa Definitivamente isso aqui Fica muito brilhoso, meu brother Deixa eu colocar a barra de dia aqui, velho Barra de dia é ótimo, né? Deixa eu tirar esses shaders aqui Pelo amor de Deus, né, mano Pelo amor de Deus Esse shaders aqui Sai daqui, sai daqui, sai daqui Check out shaders, mano Não aguento mais shaders no meu PC Inclusive até porque Meu PC não aguenta mais shaders Mas tudo bem, tamo junto Tá? Tamo junto Tamo junto Mano, agora eu vou mostrar uma textura Pra vocês que vai Não, essa textura aqui já Essa Tá bom, essa textura aqui já é demais, tá? Já é demais Mas tem gente que gosta, ok, galera? Então por isso que eu vou mostrar ela Literalmente agora Bom, galera, agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês Que vocês não sabiam que dava de fazer com a Pupkin E um nomezinho pra ela Se eu renomear a Pupkin aqui dentro Dessa parada Vocês vão ver o que vai acontecer com ela E o que acontece quando a gente colocar ela na nossa cabeça Na nossa cabeça não A gente vai colocar ela em outro lugar Vocês vão ver Não pula o vídeo Assiste até o final Seguinte, galera Vamos lá Vamos dar continuidade nisso aqui Que é É um rabo É um rabo É um rabo, velho Porque o cara fez um rabo dentro do Minecraft Se eu quiser colocar na tua cabeça Ele vai Meu Deus do céu É um rabão gostoso isso aqui, né, mano? Que da hora, velho Ficou bonito isso aqui, mano Mas aí o que acontece quando a gente Equipa ele Vocês estão vendo ele? Talvez vocês não estejam vendo ele Porque deveria vir na nossa cabeça, né? Até porque a gente está equipado com ele na nossa cabeça, né? Sabe onde que ele está? Ele Ele está É um rabo A gente tem um rabo agora Tá? Eu não sei se tu percebeu Mas agora a gente tem um rabo dentro do Minecraft Tá? E se tu não gostou, meu brato Aí sinto muito Mas agora a gente tem um rabo dentro do Minecraft Eu gostei Achei interessante Achei bonitinho Tá? Não vou mentir que ficou legal Tá? Dá de fazer muita coisa com isso aqui Dá de fazer um rabo da Da raposa de nove caudas, mano Produtores de textura Por favor Vocês tem que fazer isso aqui Mas eu vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado Porque eu assisto agora Vocês curtiram o meu rabinho Achei que ficou muito legal Muito obrigado Tamo junto Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau